As cordas da Dario A100T foram especificamente projetadas para ajudar os estudantes de violino a aprimorar suas habilidades. Com uma ampla variedade de sons, excelente estabilidade de afinação e durabilidade superior, essa corda de núcleo sintético proporciona a todos os músicos uma paleta sofisticada que eleva sua arte a um nível excepcional. Legenda Adriana Zanotto